Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vlog pra vocês Eu tô... Minha escola tá em greve Eu queria fazer um vlog, tipo, da minha semana Pra vocês, né? Ia gravar Indo pra escola e tudo Porque, tipo, minha escola entrou em greve Então não vai dar Então eu vou gravar hoje Hoje eu vou gravar vídeo, tipo, com a câmera mesmo E como eu tô em greve, eu vou aproveitar pra Tipo, eu vou tentar, né? Deixar bastante vídeo gravado Pra quando minhas aulas voltarem Vocês não ficarem desatualizadas Atualizados Então é isso Se vocês quiserem saber como vai ser meu dia É só continuar assistindo Ah, e... Olha o que que chegou A softbox Porque, tipo, eu usava essa... Essa... Cadê? Aquela luminária de mesa, sabe? Só que, tipo, é muito ruim Porque ela fica concentrada só no lugar Fica estourando e, tipo, ela Deixa um feixe de luz roxo, assim E é ruim porque, tipo, não Não espalha a luz toda E essa softbox aqui espalha muito boa, gente Sério, eu comprei no Mercado Livre Era pra ter chego dia 18 de Março Só que, tipo, o correio lá de Sorocaba Entrou em greve Daí a gente... Aqui em Santa Catarina se ferrou Então é isso Agora eu vou almoçar Vou tirar esse pijama Eu acordei, era 8 horas Só que, tipo, eu fico pijama o dia todo Se eu não tenho mal É... Então eu vou tirar Ai, eu tô com vontade de ir pra escola, sabia, gente? Não é legal ter greve, não E tão dizendo que, tipo, vão ter que repor nas férias de julho Tanto, tipo, vou ter que ir no inverno, sabe? É muito ruim Eu nunca estudei de manhã Só que, tipo, é bem pior estudar de manhã no inverno, né? Eu sempre estudei de tarde Eu vou fazer glicemia Vou almoçar Depois eu volto pra falar com vocês Eu... Eu esqueci de... Eu já falei com vocês, né? Mas eu acho que a maioria ainda... Não sei Bastante gente me adicionando no Snapchat Mas, enfim É... A maioria de... Não sei se todos vocês sabem Mas agora tem o Snapchat E é... Uai, Julias Que nem todas as minhas outras vezes, você acha Bem criativa, né? Então me adicionem lá Que eu... Eu não posto muita coisa Na verdade, a minha amiga Daniela Posta mais do que eu Tipo, quando a gente tá na escola Nossa, tem que chamar a luz Quando a gente tá na escola Ela posta... Mais do que eu Tipo, ela pega o meu celular E posta a foto do Adam Uma menina 72 screenshot Nossa, foi assim... Tá gente, agora eu vou almoçar mesmo Porque eu tô morrendo de fome Então, gente É... Eu acabei de almoçar Eu vou olhar pra cá, né? Desculpa Eu... Gente Nossa, que vergonha Tô menina aqui Ele era da minha sala Só que eu... Mudei de escola, né? Porque... E ele viu eu gravando vlog Tipo, eu tava sendo Gente, que vergonha Eu dei quando alguém que me conhece Me vê assim Só... Eu vim aqui por causa da minha mãe Que pelo menos ninguém vê não De logo vai ficar muito chato Gente, ignora esse espinho Que tá ridícula Nossa, eu tô me sentindo muito feia Por causa da desgraça Eu vou... Hoje gravar um vídeo Que eu não sei que vídeo eu gravar, gente Porque assim... Eu vou pedir pra vocês no vídeo Deixarem perguntas Se eu botar esse vídeo antes Esse vlog antes Aí vocês também deixem perguntas Já nesse... Nesse... Comentário desse vídeo Não sei em qual que eu vou botar Qual... Eu vou botar primeiro Não sei nem se eu vou botar esse vlog Porque deve estar muito chato Agora eu vou tomar insulina Porque eu venho falar com vocês Gente, eu tô com uma preguiça Que não é minha, sabe? Você já conhece o Tô Pedro? Ainda não conhece o Tô Pedro? Vocês ainda não conhecem o Tô Pedro? Gente, agora eu e minha mãe Vamos comer abacate com banana, né? Com banana Batindo assim no liquidificador A gente vai mostrar como se faz Primeiramente eu serraspa o abacate assim Aí ele bota dentro do... Nossa, eu gravo muito bem Bota dentro do liquidificador Ele bota as bananas Isso é uma coisa excepcional Porque ninguém sabe A gente pode ir abacate É, eu amo Agora eu vou botar aveia Pague Paguem a gente Minha mãe tá fazendo chapinha em mim Pra, sei lá, queratina que tá no meu cabelo Pra ele ficar mais disciplinado Então é isso Achei que vocês gostariam de saber Eu tô filmando mais assim Porque se eu filmar de frente Nossa, vocês vão sair correndo o vídeo Aí tá difícil Depois eu gravo mais pra vocês Agora eu vou secar a louça E depois eu... Eu não sei se eu vou gravar hoje Porque, assim, amanhã não vai dar pra eu gravar Porque eu tenho que fazer um trabalho de português Com a minha amiga E, assim, amanhã não vai dar tempo Eu tenho que terminar isso logo Pra depois eu poder curtir um pouco da greve, né? Porque vamos... Vamos fazer isso de férias, né? Porque fazer o quê? Não vai ter aula, né? E depois eu vou... Então, eu vou tentar gravar hoje Pra poder ter vídeo pra postar Vou secar a louça agora Vamos lá Uh, meu óculos Ninguém sai Ninguém sai Meu óculos Ai, olha quem tá aqui Meu pedo Gente Vou secar a louça Depois eu volto Agora eu vou... Nossa, gente Desculpa É, agora eu vou passar um reboco na cara Porque eu tô com muita espinha E, tipo, eu tô com olheira Nossa, não tá fácil Nossa, gente É difícil quando... Aff O minário não quer ligar Nossa Que legal Esperem Eu vou passar Um reboco na cara Porque, assim O negócio não tá fácil Eu vou passar um primer Porque eu fico muito... Brilhosa, assim No vídeo, sabe? Se eu não faço primer A gente tava pensando em fazer um maquifala com vocês, sabia? A maioria que eu vejo As pessoas gostam Então, deixem aqui nos comentários Se vocês gostam de maquifala Porque daí eu faço, tá? Agora eu vou passar o BB Cream da L'Oreal Que eu sempre passo Agora eu vou ser obrigada a começar a passar maquiagem, assim, sabe? Porque antes eu não passava, não Não sei por que passar, sabe? Agora eu tenho que passar e... É... Ai, gente Eu vou botar lente de contato, sabia? Eu tenho miopia e astigmatismo Só que é horrível usar óculos Eu odeio, odeio Sério Eu odeio os óculos Eu acho bonito, assim Tipo, dá um charme e tudo Só que eu não gosto de usar óculos Me irrita muito Comecei a usar óculos em 2012 Eu sou muito miopia Eu, tipo, enxergo muito mal de longe, gente Sério Eu não reconheço ninguém de longe Muito ruim Porque, tipo, daí a pessoa tá vindo, assim Aí eu olho Tipo, não conheço Daí eu não... Tipo, não cumprimento, né? Só que, tipo, daí ser um conhecido Parece que eu tô sendo grossa, sabe? Mas agora eu vou usar lente Daí não tem mais problema Nossa, que assunto legal, né? Gente, eu tô apaixonada por Bastille Eu já era apaixonada por eles, assim Eu adoro as músicas deles, sério E aí como eu tava vendo Lollapalooza pela TV Eu me apaixonei mais ainda por eles Porque, tipo, eu era... Como eu não sou fã? Eu, tipo, só escutava Flows Pompeii, né? Que todo mundo conhece E... Oblivion E... Mas aí vendo o show Eu nunca parei pra escutar as outras músicas deles E vendo o show eu escutei Overjoy Eu tô apaixonada por Overjoy Sério, gente Maravilhosa Gente, sabe o que eu tô usando como blush? Tô usando esse Babylips aqui da Maybelline, sabe? Dicas pra vida Pronto pra gravar Arrumei até a softbox E deu tudo errado hoje Pra gravar vídeo Primeiro eu tava sem... É... Inspiração nenhuma, né? Aí tá, eu achei até que eu ia gravar tudo certinho E daí eu vi que a câmera tava sem matéria mesmo, né? Aí como eu queria já gravar outro vídeo junto hoje Pra já deixar acumulado Daí não deu Porque como tava coisa, isso aí ia me estressar Hoje eu não vou gravar vídeo Vou desarrumar tudo aqui Vou tomar banho Comer um lanche Minha mãe com a minha avó Que meu pai tá trabalhando É... Então é isso Eu espero que vocês entendam Mas vai ter vídeo essa semana Ai, gente Minha pessoa falciou É, eu vou continuar gravando Até eu ir dormir Então é isso Até mais Porque agora eu vou tomar banho E tirar esse reboco Que eu passei na cara à toa E essa espinha ainda não saiu, gente Nossa Nossa, que vlog mais feio, né? Tá ridículo Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Algumas pessoas tinham pedido Pra eu fazer vlog no meu dia Aí vocês viram como não é tão interessante assim, né? Quando eu tiver um dia mais interessante Assim, daí eu faço outro vlog pra vocês, tá? Prometo Eu vou gravar um vlog no domingo de Páscoa Que é domingo que vem já Meu Deus, passou muito rápido Já é Páscoa, gente Daqui a pouco é o final do ano É, e daí o vlog vai ser bem mais legal Prometo Da minha mãe E daí vai ser bem mais legal De vocês assistirem, né? A festa vai ser aqui em casa Vai ter um monte de gente Da minha família e tal Então é isso Eu espero muito que vocês tenham Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau